Para o futebol, mesmo jogando na casa do adversário, o Atlético venceu o Maringá no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. O estádio Willie Davidson estava lotado. O Maringá precisava fazer o resultado em casa para tentar desbancar o Atlético. Mas o que vimos foi um jogo com poucas emoções. Nem Maringá, nem Atlético estavam merecendo a vitória. E em jogos assim, quem costuma decidir é a individualidade. Na cobrança de falta, Pablo marca o gol isolado do jogo. 1 a 0, Furacão. Com a vitória, o Atlético vai poder jogar pelo empate no próximo sábado na Arena da Baixada, para conquistar o 28º título estadual. Jogar contra o Maringá, muito difícil. Uma equipe que marca individual o jogo inteiro. Lá foi muito difícil no primeiro jogo, no turno ainda, de classificação. A gente sabe da dificuldade que vai ser também jogar lá à volta. A gente tem os pés no chão. Pode esperar muita entrega, muita dedicação, um volume de jogo muito alto, uma marcação forte. Um time que vai buscar o título desde o primeiro minuto. Não está nada perdido. Agora, o Atlético Paranaense já pensa em Copa Sul-Americana, onde faz a sua estreia amanhã, às 9h30 da noite, em Assunción, no Paraguai. O adversário é o esportivo Ameliano. Para este compromisso, Eric e Pablo não foram relacionados.